Olha, eu vejo que não há mais oradores inscritos, eu vou tomar a liberdade apenas de dizer que isto tudo é fruto de um trabalho de equipe do nosso governo. Na verdade, um trabalho de equipe, a qual se adicionou hoje a equipe dos secretários da Fazenda para prestar mais uma homenagem, como lembrou o governador Sortori, e os governadores. Se não fosse esta equipe global que eu estou mencionando, não chegaríamos à comemoração que hoje estamos fazendo. E se me permitem, os senhores são todos governadores e, portanto, atentos à autonomia dos seus estados, e cientes e conscientes daquilo que foi dito aqui por muitos oradores, de que a união só será rica e próspera se os estados o forem, de igual maneira os municípios. É assim que uma união é próspera. Eu confesso aos senhores e as senhoras que nós temos que mudar a cultura do Brasil. Eu vou tomar a liberdade de dizer essas palavras, porque são ouvidos que podem reproduzir, se concordarem com as nossas falas, podem reproduzir estas falas nos respectivos estados. Os senhores vejam que nós temos uma federação falsa do Brasil. Eu sou presidente em exercício da República, portanto, chefe da União, mas tenho a coragem de admitir, em nome do povo brasileiro, a falsidade da nossa federação. E ela não é de hoje que é falsa. Ela é falsa desde a sua origem. Vocês sabem que a federação do Brasil surgiu de um ato jurídico. O decreto número 1, de 15 de novembro de 89, ao proclamar a República, decretou a federação do Brasil. Mas a nossa vocação não é uma vocação descentralizadora. A nossa vocação é uma vocação centralizadora. E olha isso, meus amigos e minhas amigas, vem desde o tempo do Brasil colônia. Vocês se lembram? Capitanias hereditárias, governo geral. Depois veio o império, num estado unitário. E só em 89, eu volto a dizer, é que, de uma forma artificial, nós proclamamos a federação no Brasil. Diferentemente, por exemplo, da federação americana. Permitam-me que eu faça essa breve digressão. Na federação americana, na verdade, os estados, quando se liberaram do julgo inglês, em 1776, produziram estados soberanos. E ao depois, por força da pregação de vários autores, reunidos no chamado federalista, é que se fez a convenção de Filadélfia, em 1787, e foi uma luta para criar a federação. Porque o que era a federação? A federação era a união de autonomias. E quando, mais do que de autonomias, de soberanias. Então, quando os estados resolveram compor-se, num único estado, não é sem razão, que se chama Estados Unidos da América, eram estados soberanos que se unificaram. E foi uma guerra brutal. Os que se debruçaram sobre a origem da federação americana sabem disso. Foi preciso que as pessoas dissessem, olha, o que nós estamos fazendo é partilhando a nossa soberania, e foi até a razão, convenhamos, do surgimento lá do Senado Federal. Porque, quando se constituiu a Câmara dos Deputados, muitos disseram, bom, mas uns estados são mais poderosos que outros. Então, no momento da legislação, alguns estados prevalecerão. E daí disseram, vamos criar um órgão que representa a federação, onde há uma paridade no momento da votação. Por isso que o Senado, lá, como aqui, participa do processo de elaboração das leis. Mas eu volto a dizer que nós temos uma vocação centralizadora extraordinária. Foi assim de 89 ou 91. A Constituição de 91 era juridicamente federalista. Mas, politicamente, só houve distúrbios no Brasil que abicou em 1930. E de 1930 foi um sistema centralizador até 1945. Quando nós redemocratizamos o país em 1946 e reinstituímos a federação, tivemos crise sobre crise. Porque toda a vocação era uma vocação centralizadora, que deu em 1964, em 1964. E daí, de 1964 até 88, novamente, redemocratização. E daí, sim, fizemos um texto jurídico fruto de uma composição política que não só redemocratizou o país, como pretendeu estabelecer uma federação verdadeira. Tanto que, pela primeira vez, alçou os municípios à condição de ente da federação. Hoje, a federação não é só de estados, mas é também de municípios. Mas, ao longo do tempo, eu confesso aos senhores, e, olha, eu participei, foi meu primeiro mandato, como muitos aqui, o governador Geraldo Alckmin e o Flávio Dino, veio depois, mas muitos aqui participaram da Constituinte, o Renan, o Dornelis e tantos, nós verificamos no primeiro momento uma grande autonomia municipal e uma grande autonomia estadual. Esta foi a ideia básica da Constituinte, mas a nossa vocação centralizadora fez com que tudo voltasse novamente para a União. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o que eu apreciaria muitíssimo seria poder chegar a um dado momento no país em que nós todos, unidos, nós pudéssemos fazer uma verdadeira federação. Se eu invocar, então, o exemplo da federação suíça, veja, são quatro cantões, cada um fala um idioma diferente. Para manter reunidas as autonomias locais, é que se pensou na federação. Lá tem o francês, o italiano, o romanche e o italiano. Então, aqui, nós precisamos caminhar para isso. Eu estou aproveitando, já que eu estou no exercício da Presidência da República, para fazer aqui uma pregação inútil. Eu confesso dispensável aos senhores que todos têm consciência destes fatos. Mas é importante que nós preguemos isto. Eu só estou tomando a liberdade de dizer isso, porque em muitas manifestações eu verifiquei que, de fora a parte, a solução, digamos, emergencial que nós estamos dando para os estados, muitos se referiram à tese da repactuação federativa. Então, eu acho que este é o momento. Os senhores estão vivendo essas dificuldades, estão percebendo que se os estados tivessem uma autonomia mais ampla, talvez até para a legislação de natureza processual, quem sabe, mas especialmente tributária, nós poderíamos construir um outro país. Eu quero muito, estou tomando a liberdade de fazer essa pregação para dar a esta reunião, que já é vitoriosa por si própria, uma significação ainda maior. Ou seja, nós podemos, quem sabe, fazer uma grande reformulação político-administrativa no país, se nós começarmos pelo Pacto Federativo. Vai ser fácil? Não vai ser. Vai ser difícil. Mas nós teremos tempo para isso. E, ademais disso, eu quero regozijar-me pelas expressões daqueles que disseram, olha, não vamos ter medo, vamos fazer as reformas que o Brasil necessita. Vamos adiante com as reformas estruturais do Estado brasileiro. Porque há coisas difíceis, há, é claro, mas depende de pregação, depende do verbo, depende da palavra, depende do discurso. E se nós todos, na Federação Brasileira, tivermos um discurso sólido, mesmo os temas mais difíceis serão transitáveis com muita facilidade. De modo, meus amigos, que ao encerrar esta reunião, eu quero agradecer mais uma vez a equipe econômica, agradecer ao Legislativo Brasileiro, onde fiquei 24 anos, pela provocação que o Senado Federal, que o Legislativo Brasileiro fez pela atuação do senador Renan em vários instantes da vida política nacional, com temas que hoje ganham esta consolidação. Agradecer a presença dos senhores, quero até, se me permitem, cumprimentá-los um a um, pessoalmente, e dizer que as reivindicações de natureza federativa serão muito bem acolhidas pela União Federal. Por isso, essa coisa do BNDES, que vários governadores mencionaram, que foi sintetizada pelo nobilíssimo governador Jackson Barreto, eu quero dizer que nós vamos mandar examinar. Se nós tivermos uma solução jurídica, e eu disse no início da minha fala que muitas e muitas vezes tudo depende, não é, Flávio Dino, de uma interpretação jurídica. Se houver uma solução, nós daremos. Muito obrigado ao senhor, encerrado a senhora. Obrigado.